Semana que vem estamos com eles. Beijo no coração, até semana que vem. Valeu pessoal! E não podia imaginar, que eu podia me fazer meu bem, gostaria de imaginar. Até que um dia enxerguei, aquele sonho que sonhei, sempre esteve em minhas próprias mãos. Eu não podia acreditar, que era fácil de mudar, construir dentro do meu coração.